Item 12, processo 4.8.500, 24.03, 2015 e 73. Pedido de impugnação interposto pela Bem Bioenergia, Geração e Comercialização de Energia do Nordeste, S.A. Em faixa de decisão emitida pela CCE, reflete ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. A Bem Bioenergia, Geração e Comercialização de Energia do Nordeste, S.A. é agente da CCE, na categoria de Geração, classe dos produtores independentes, participou e sagrou suceduou do primeiro leilão de energia de reserva, com início de suprimento para 1º de janeiro de 2010, para implantar e explorar a alternativa termoelétrica Bem Bioenergia. Em 26 de março de 2015, a CCE encaminhou ao agente Bem a notificação 74 de 2015, informando sobre o início do procedimento de desligamento da CCE, em virtude do descumprimento de obrigação quanto ao pagamento da liquidação de energia de reserva, referente ao mês de fevereiro de 2015, ocorrido em 23 de março de 2015, no montante de R$ 31 milhões. Em 6 de abril de 2015, a Bem apresentou sua contestação, na qual ofereceu como principal argumento a existência de casos fortuitos fosse a maior, ocorrência severa de seca do estado de Alagoas, que impactou a geração de suprimentos elétricas, sendo um evento imprevisível e inevitável. Após todo o ocorrido, o agente deixou de cumprir suas obrigações no âmbito da CCE, novamente em 22 de abril de 2015, ao não efetuar o pagamento da liquidação de energia de reserva, referente a março de 2015. Tendo em vista esse novo descumprimento, e que não foi regularizado ainda na imprensa anterior, a CCE enviou a Bem a notificação 79 de setembro de 2015, considerando que a Bem deixou de realizar o pagamento de suas obrigações relativas à liquidação financeira, em fevereiro e março de 2015, relativa à contratação de energia de reserva, na reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de abril de 2015, os conselheiros determinaram o desligamento do agente a partir de 1º de maio de 2015, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Normativa Anel 545, de 2013. Contra essa decisão, a Bem apresentou o pedido de impugnação com o propósito de revertê-la, uma vez que acredita que a ocorrência do evento de força maior, consistente na severa e atípica seca que atingiu o local da terra elétrica, afasta as consequências à defenda da inexecução do CER 14 de 2008, pela interessada em conformidade com que dispõe a sua cláusula 13ª. Por não entender que compete a Anel e não a CCE o reconhecimento de caso fortuito ou de força maior, e por não existir um comando expresso desta agência reguladora para tal reconhecimento, a CCE decidiu, primeiro, que as obrigações dos agentes serão exigidas, bem como as consequências de eventual descumprimento da obrigação de nome do CCE. Segundo, encaminhamento dos autos do processo, com o respectivo pedido de impugnação para apreciação e deliberação pela diretoria da Anel, conforme dispõe a Resolução 1545. Em 21 de junho de 2013, mediante a carta BEM 88, no âmbito do processo 48.514.92-2008 de Judé, a BEM apresentou pedido de revisão dos marcos de comercialização de energia da UTE BEM Bioenergia, alegando excludente de responsabilidade em razão de supostas inexistências de biomassa disponível para queima. Esse pedido foi analisado pela Estita 100, por medida autotécnica 130, de 23 de setembro de 2013, tendo à superintendência recomendado o não reconhecimento do excludente de responsabilidade alegado. Em 5 de fevereiro de 2015, mediante a carta BEM 01-2015, a Interestade apresentou complementação ao pedido contido na carta B88, referente ao pedido de excludente de responsabilidade, reforçando os argumentos de inexistência de biomassa disponível para a compra em 2013. Em 6 de fevereiro de 2015, a pedido de minha assessoria, a PGE, manifestou sobre os dois pedidos da BEM, por meio do parecer 68 de 2015. Em 1 de junho de 2015, o processo febre distribuído é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 68 de 2015, optando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de impugnação. Trata o presente processo de recurso administrativo interposto pela BEM Bioenergia, Geração e Comercialização de Energia do Nordeste S.A., contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, que, em cumprimento às regras e procedimentos de comercialização vigentes, comunicou ao agente da penalidade aplicada na inadimplência do pagamento de liquidação de energia de reserva, referente ao meio de fevereiro de 2015, e decidiu pelo desligamento do agente a partir de 1º de maio de 2015. Pela disponibilização da energia contratada, o contrato de energia de reserva 14 de 2008, dispõe que a BEM faz juiz ao recebimento das receitas fixas para cada ano de suprimento, independente da efetiva entrega da energia. Desde que o início do período de suprimento, todavia, caso disponibilize energia em montante inferior ao contratado, será sujeito à penalidade estabelecida na cláusula 14 do CER, o qual estabelece que, ao final de cada período previsto no CER, deve ser realizada a apuração de energia não fornecida para fim de cálculo do ressarcimento anual devido. A referida cláusula compreende o ressarcimento da receita equivalente à energia não entregue, acrescida de 15% sobre o valor apurado, conforme dispõe a resolução normativa 600. No caso presente, o cupo de suprimento de 2014, a BEM se comprometeu a disponibilizar 210.240 MWh, porém, apenas obteve êxito em gerar a quantidade de 51.620 MWh em energia elétrica, conforme aponta o relatório fornecido pela CER. Assim sendo, verificada a diferença de 158.000 MWh de energia não fornecida, foi-lhe aplicada pelo CER a penalidade do valor de R$ 33 milhões. Argumenta bem que a baixa geração do ano de 2014 se deu em razão do evento alheio ao seu controle, que constitui na maior seca das últimas décadas que ocorreu no município de Tratói de Vilela, Estado de Alagoas, localidade onde fica situada a UTE BEM Bioenergia, afetando diretamente a produção do cano de açúcar na localidade e, consequentemente, a deformidade de biomassa para a geração de energia elétrica. Complementa, argumentando, que na sua avaliação, a ocorrência de eventos caracterizados como de força maior denota a ausência de comportamento culposo do agente e que, por sua vez, deve afastar a incidência da penalidade contratual, conforme preceitua a cláusula 13ª do contrato de energia de reserva da CER relacionada a seguir. Neste ponto, é importante mencionar que, no processo 48.500.0014.92.2008.10, ao avaliar o período de revisão dos marcos de comercialização de energia da UTE BEM, em razão da suporte de existência de biomassa para a compra, também relatado por mim, o tema no caso fortuito do força maior também foi enfrentado. Em resposta à minha consulta, por meio do parecer 068, a PGE ponderou que os fatos alegados pela BEM e Bionergia somente podem se caracterizar como caso fortuito do força maior, se ficar comprovado que o inadimplimento da obrigação de entrega de energia contratada se deu por um evento necessário, cujos efeitos não seriam possíveis de evitar ou impedir. E, para avaliar isso, a PGE destaca. E aí tem o parecer da PGE sobre a SUA. A PGE destaca que a ocorrência da seca na região nordeste do Brasil, fato histórico e, naturalmente, corriqueiro, não pode ser enquadrado fora da área ordinária de exploração econômica, SUCACOREA. Assim, a Procuradoria levanta questionamentos sobre a trajetória alegada impossibilidade do agente e de se precaver dos efeitos da seca ocorrida ou mesmo superá-los. Nesse sentido, a PGE lembra que a disponibilidade de energia da usina termoelétrica movida a biomassa é declarada pelo próprio empreendedor conforme se colhe no anexo 1 da portaria MMME 258008. Esse dado é utilizado para determinar a garantia física da usina. O ideal, portanto, é que o agente seja bastante cauteloso ao declarar a disponibilidade de energia antevendo possíveis eventos que possam afetá-la, a fim de que o cálculo da garantia física reflita a capacidade real da usina de entregar de maneira firme a energia. Complementa a PGE que o risco da falta de combustível também pode ser gerenciado pelo empreendedor. Se o fornecedor da matéria-prima contratado pelo gerador não é capaz de entregar o avançado, este poderá adquirir de outros fornecedores situados em regiões que não foram afetadas pelo evento climático. Por isso, a PGE conclui não ser legítimo que o consumidor de energia elétrica assuma o risco das contratações de combustível do gerador, dado que o objeto da prestação devido ao consumidor é a energia e os riscos para gerá-la. Em princípio, são alheios à esfera do comprador e devem ser assumidos pelo gerador. Dessa forma, no entendimento da Procuradoria, a seca, ainda que severa, não foi por si só a responsável pelo descumprimento da obrigação de entrega da energia e não sendo suficiente para isentar o gerador de suas responsabilidades. Após a apreciação de todo o conjunto de informações trazidas no estado do processo, esta diretoria deliberou, pelo seu não provimento, tendo sido consignado do voto condutor da decisão o seguinte, deitar o voto condutor da reunião anterior. Portanto, pelo acima exposto, não encontro nos argumentos apresentados pela Bem Energia e o fundamento para reforçar a decisão do CCEC e desligar o agente em decorrência da inadimplência de suas obrigações relativa à liquidação financeira de fevereiro e março de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.2403.2015, dígito de 73, voto por conhecido o pedido de pugnação interposto pela Bem Bioenergia e Geração e Comercialização da Energia do Nordeste SA em face da decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica que, em reunião realizada no dia 29 de abril de 2015, determinou o desligamento do agente a partir de 1º de maio de 2015, tendo em vista o inadimplimento de suas obrigações relativas à liquidação financeira em fevereiro e março de 2015. Para o Humberto, o negado provimento é o voto. Em discussão, nem votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele teria decidido por conhecer do pedido de pugnação interposto pela Bem Bioenergia e Geração e Comercialização de Energia do Nordeste SA em face da decisão do Conselho de Administração da CCE, que determinou o desligamento do agente a partir de 1º de maio de 2015, tendo em vista a inadimplência de suas obrigações relativas à liquidação financeira em fevereiro e março de 2015, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.